Olá pessoal, tudo bem? Eu venho falar com vocês hoje sobre como provar o tempo especial, a atividade especial nos casos em que a empresa não existe mais, que a empresa fechou ou até que o ambiente de trabalho que você trabalhou, que a pessoa trabalhou, não é mais o mesmo, já mudou, não tem as mesmas características. E daí nesse caso é importante a gente destacar que o INSS costuma exigir sempre para os requisitos, para os requerimentos de benefícios feitos após 1º de janeiro de 2004, ele exige um documento chamado PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, um nome difícil para, na verdade, significar um formulário que o INSS pede que as empresas preencham e entreguem para os seus empregados, onde vai constar os detalhes de quais atividades eram desenvolvidas por aquela pessoa e quais os agentes ele estava exposto lá no seu trabalho, se tinha algum agente nocivo à saúde ou à integridade física dele lá. Só que quando a empresa não existe mais e, às vezes, quando a pessoa vai pedir aposentadoria, é que ela lembra que ela recebeu insalubridade durante alguns períodos e daí ela vai atrás do documento e acaba que a empresa não existe mais ou o ambiente de trabalho dela já não é o mesmo. Então, ele não consegue verificar se tinha ou não agente nocivo naquele ambiente. Nesses casos, é importante saber que o INSS nem sempre aceita daí esse tempo na via administrativa, mas a justiça tem uma ferramenta muito interessante para possibilitar essa contagem de tempo, que é a utilização do que a gente chama do laudo de empresa similar ou a prova emprestada. A prova emprestada é quando você vai, então, pegar o documento de um processo trabalhista, de um processo de um colega, um laudo ou um PPP, de um processo de alguém que trabalhava lá ou um documento de alguma ação que já foi feita, não especificamente essa, mas que demonstre o local, algum detalhe sobre o local de trabalho. E outros casos é quando se utiliza o laudo de uma empresa que faz a mesma coisa, uma empresa que desenvolve a mesma atividade e que detém empregados com aquela nomenclatura, com aquele tipo de atividade e você usa a empresa similar, a prova da empresa similar para comprovar que naquele local também seria presumida, no caso, a atividade nociva à saúde daquele empregado. Esses laudos, duas dicas bem interessantes. Para os advogados, é possível o acesso dentro do Eproc. Aqui o Eproc do TRF da 4ª Região, que é um sistema de processo eletrônico, existe um banco de laudos, né? Dentro do Eproc você pode clicar ali no banco de laudos. Mas dentro do site da Justiça Federal, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná, também lá embaixo você consegue ver os laudos periciais e conseguir consultar por tipo de empresa, por tipo de atividade, por CENAI, que é o Cadastro Nacional das Atividades Econômicas. E outra dica interessante é que a UAB de Santa Catarina também tem um banco de laudos disponíveis com mil laudos, mais ou menos, o da Justiça tem em torno de 3 mil e esse da UAB de Santa Catarina tem em torno de mil laudos também para poderem ser utilizados nos casos desses que a empresa não existe mais, mas que o trabalhador consegue demonstrar quais eram as atividades que ele fazia e tentar usar esse laudo de uma empresa que desenvolvia a mesma atividade e que fez o laudo para aproveitar em favor dele e conseguir, então, contar o tempo especial. A gente sabe que o tempo especial é muito importante para os casos em que a gente está discutindo o direito adquirido, a aposentadoria especial também, antes da reforma da emenda 103, dava direito a uma aposentadoria sem aplicação do fator. Agora é possível converter o tempo até a reforma e daí, quem sabe, conseguir as regras anteriores ou até majorar, aumentar esse tempo para conseguir um benefício melhor. Então, o tempo especial é muito importante e fica aqui essa dica para vocês conseguirem contar o tempo especial mesmo nos casos que a empresa não existe mais, ok? Um beijo e até a próxima!